Fala galera! Beleza? Marcos Henrique por aqui, trazendo mais esse vídeo aqui para vocês e dessa vez com o GTA V e esse convidado lindo e maravilhoso Jailson! Fala pessoal, beleza? Começar essa partida linda aqui, maravilhosa e emocionante Bora lá! Essas buzinhas nevossas lindas Ae caralho Tem vácuo? Deve ter, eu acho Nossa mulher, é uma pau Só de ter visto aquela imagem daquele warlight, nossa vai ser foda demais E eu vou colocar a miniatura do anime Eu tô pensando em comprar umas coisas pra mim, só que concentrado na corrida, concentrado na corrida, fica um horário Ahn Olha a sanfona Ihuuu! Já começou a... Já começou a brigadeira Caralho, o tamanho de sentido É um pinto do chão, tá ligado? Nossa, o que que é isso? Nossa, mano, o que que é isso? Ai, caí errado pra caralho Eita, eu tô passando direto, cara, minha deus, acabou Eu tô com... Meu motor é 1, cara É o Beco 1, tá ligado? O meu carro tá ligado no máximo, tá ligado? Tô sendo... Tô sendo... Tô sendo surrado aqui, meu filho Carro da roça Só ia pegar um bala aí Ih, errei Tô subindo demais Ah, é reta aí, meu Eu tô fazendo a curva Porque você falou que errou, hein? Pensa aí, vai Que isso? Tô subindo errado, velho Eu veio de primeiro, hein? Ah, vá Isso aqui derrubou pra caralho, seu nome Vai, bora, bora Vai, bora, vai, bora Vai, bora Passar de primeira Será que eu passo de primeira, mano? Ah, sim, passaram Nossa, o cara caga demais Que que é isso, gente? Passei de primeira Pessoal, o Kogun tá cagou aqui, gente! Ah, que não. Aqui caga mesmo. Vou colocar uma zoeira no meio dos vídeos. Errou. O vídeo meu normal já tem zoeira, cara. Isso que é zoeira, já tem zoeira pra cá. Já tava com uma ideia de uma. Vou comentando aqui já dando... Não esqueci até como é que fala. Dando uma revisada de como é que vai ser o próximo, né? Sim, tem que ver os vídeos pra fazer as coisas. Eu tenho umas 20 corridas de tempo que consegue fazer uns 20 vídeos pra fazer direito, tá ligado? Pode, mas... Eu... Foda que eu não tô conseguindo adicionar as corridas. Isso aqui deu raio. Aí, no caso, a ideia é minha. Tem uns vídeos retardados lá. Eu não sei se você já viu um... Um cara cheia do Rio de Janeiro. Fazendo funk de cantando... Olha eu sem boné. Olha eu com boné. Gameplay é jota ou não? Não, é... Não, é... Não, é... Aqueles vídeos virais, sabe? De internet. Diabo! Que isso! Ué, você peitou não me deixou virar, porra. Não, eu fui. Não te importou, velho. Ué, eu tava andando aí, do nada, você esbarrou em mim. Aí eu não consegui virar. Eu passei direto, peitei e você peitou mais pra frente. Sim, me jogou longe, velho. Que isso? Caralho. Ah, velho. Já era isso aqui pra mim, mano. Você é louco, você é grande menino. É porque eu caguei, mano. Só vi que tu ju... Só te juntei, velho. Já vi aquele negócio indo embora, tá ligado? Olha eu passando de primeira de novo. Eu sou cagão, velho. Como assim você entrou em primeiro? WTF? WTF? GTA é bom, né, delegado? Oxi. Aí, agora apareceu que eu tô em primeiro. Eu te passei aqui pelo voodoo, sabe? Sim. Calou. Ah, meu Deus do céu. Eu ia peitando no final com a calfeira. Tudo bom? Galera, se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar, inscrever no canal. E se você quiser participar com a gente nas corridas, o nick aí vai estar aí embaixo. Contato para a descrição também. Meu, o Jailson tá delícia. Tamo aí. Então, até o próximo vídeo, galera. Falou! Tchau, tchau.